Salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo certinho? Hoje aqui o papo é o tal do padre, né, Luke? A gente tá aqui, ó, ficou uma temporada inteira de Fear the Walking Dead. Quem que é o padre? Será que é alguém? A gente já sabe que é um local, né? Não sabe mais que é uma pessoa. Mas estamos aqui pra teorizar, falar sobre esse último episódio dessa primeira parte de Fear. Ver o que que é. Vamos teorizar. É governo, não é? SRM? O que que tu acha, Luke? Como é que tu tá, meu? Beleza? Cara, tudo certo. Tô muito curioso pra quando a gente vê exatamente o significado da sigla e isso fazer assim um bum na nossa cabeça. Vai fazer um bum na nossa cabeça. Eu acho que é muito algo secreto do governo. Algo secreto. Ia gostar muito se Fear abraçasse algo que assim, ó, que alguém dentro desse governo sabe o que que era da origem do vírus e que ele tem a ver com a origem do vírus e é uma coisa muito maior do que já teve até hoje em Fear e tudo mais. Cara, com certeza. Nossa última live de Fear que a gente fez na quinta-feira, meio-dia, né? Que a gente fez o live com a galera. Teve um momento que a gente entrou nessa parada, né? Então a gente até decidiu gravar um vídeo pra ir explorar mais. Porque saiu coisa legal dali, né? Porque assim, o que a gente já viu no episódio 7? A gente viu no episódio 7... 7? Onde enfim apareceu a Alice lá no finalzinho, descobriu que ela é daquele grupo e tal e que ela tá também em busca desse tal padre aí que, né, agora a gente sabe que não é uma pessoa, não é um padre mesmo, né? É uma... E aí que tá. É um local, mas é mais do que isso. A gente viu daí na promo que é uma sigla, porque a gente viu a letrinha, o ponto, a letrinha e o ponto. Então, cara, isso tem um significado bem específico do que que é, né? Só que, nesse arquivo, a gente começou a relembrar umas coisas que a gente falou na live e agora vale a gente relembrar pra galera o que que a gente teorizou lá pra gente entrar no assunto mais profundamente. No arquivo tem a sigla, né? Tem as letrinhas e tem um símbolo ali, né? O que que é aquele símbolo do governo. E a gente lembrou também do Will, que aparece lá no primeiro episódio, eu acho. Ele fala da Alicia, fala desse tal padre e ele fala uma informação também bem importante que ele trabalhava lá, acho que de assessor, lá pra um senador e ele e o Victor voltam lá pra aquela instalação que já é do governo. Então, cara, tem uma figura aí do governo, de uma organização ali que tá pipocando muito, né, cara? E aí, eu já, dito isso, eu coloco uma outra teoria também que tá rolando pra gente já analisá-las junto, que é de ser algo, o padre ali, ser algo do CRM. Então, assim, o que que tu acha? Tu acha que pode ser uma coisa ou outra? Ou tu acha que uma coisa pode ter virado a outra? O que que tu acha dessas duas, assim, de ser algo talvez do governo ainda? Um núcleo lá que sobreviveu do governo e foi se mantendo ao longo desse tempo? Que seria uma coisa completamente nova, né, pra gente aqui no universo do Walking Dead até? Ou tu acha que daqui a pouco é uma coisa do CRM? O que que tu tá, baseado nessas duas teorias, o que que tu acha? Cara, eu gosto bastante da segunda, assim, principalmente imaginando a possibilidade que eles têm na série de já provocar esse crossover de uma maneira orgânica, assim, faria muito sentido. Algo do governo que sobrou, obviamente algo mais voltado pra essa parte militar, de inteligência e tudo mais, terem se transformado em algo que depois se vira o CRM e a gente conhece como CRM. Ah. É, mas tem uma coisa que também, né, em nenhum momento a gente tem essas noções de governo. Tipo, onde foi parar o presidente, vice-presidente, não sei o quê. A gente não tem essas noções, assim. Então, a gente não sabe quem poderia ter ficado no poder do que sobrou do governo, né? Que o governo caiu, a gente entendeu. Sim. Mas o que sobrou de algo preliminar lá, de controle, a gente não sabe. E pode ser o CRM mesmo. É. Pode ser. E daí, cara, isso tudo ia formar uma coisa muito massa da gente ver. É óbvio. Não sei se eles vão entregar tudo isso domingo. É, não sei. É, não, 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 acho que não. Uma preparada, vão. Sim. É, porque assim, vamos lá, eu vou contribuir, mas depois eu vou trazer um argumento que pode ir contra isso, tá? Porque a teoria é essa aí, é prós e contras. Mas, cara, a gente até acompanhou toda ali a primeira temporada e a gente, né, até a segunda ordem foi cancelado. A série Y, né, Último Homem. Mas a gente viu a queda, né, da sociedade. Claro que o apocalipse lá é um pouco diferente, acaba, né, é uma doença que ataca os homens e tudo mais. E as mulheres sobrevivem, mas, cara, é, cara, é um apocalipse. Metade da população mundial morre, é tipo o Thanos lá, tá ligado? É o caos, aquela coisa toda. Só que a gente viu como que acontece dentro do governo, né? A gente viu um núcleo ali, tipo, a presidente, assessores, as pessoas importantes ali. E o exército, né, que no caso lá é a comandante que acaba sobrando, né? Meu, aqui, sala segura, vai. Então, ele se mantém por um tempo. Pensando no momento zero do apocalipse, né? Então, cara, isso deve ter acontecido também em The Walking Dead, só que a gente não viu. A gente teve um salto e aí já tinha tudo acabado. Em Fear, eles mostraram, né, lá no início ainda, alguns militares, mas que acaba também caindo. E, aliás, a gente vê só os militares. A gente não vê o núcleo do governo, né? A questão política, que é o que a gente... Nenhum tipo de governo. É, cara, exatamente. Então, assim, ó, eu acho que pelas linhas temporais estarem afastadas, Fear tem uma possibilidade de contar ali, de repente, uma origem do próprio CRM. Entretanto, a gente viu em Fear o CRM já estabelecido enquanto CRM, né? Tem o helicóptero, tem os soldados e agora tá aparecendo o Padre. Isso é um ponto que pode nos distanciar um pouco disso que a gente tá querendo ver, né? Porque tá coexistindo, só que, cara, não quer dizer a gente... Aí, quem que tá? Eles têm que nos mostrar esse lado do Padre, o que é esse projeto e tal, porque pode ser uma coisa que já se transformou, mas ainda existe. A primeira posto avançado do CRM daqui a pouco é ali. E aí, cara, a gente fez um vídeo aqui falando da cena pós-créditos. Pós-créditos, foi a cena pós-créditos que a gente falou de War Beyond, né? O vídeo aqui já tá aqui, se não saiu, tá por sair, tá? Então, se inscreva, inclusive, fica a dica nos dois canais pra ver esse vídeo, que é da cena pós-créditos, onde pode ter. E a gente, cara, os críticos lá já comentaram, né? Sem spoilers, claro. Mas, cara, tá tudo certo pra ser o Rick Grimes. Só que a gente pensa que daí o Rick Grimes nesse Padre, imagina, cara? Porque, em linha temporal, ele saiu de The Walking Dead lá atrás, enfim, a coisa avançou. Imagina se ele tá meio que nesse projeto, enfim. Aí ligaria tudo de uma vez por todas, de uma maneira muito louca, assim. E eu acho muito... Não sei se ele vai estar, se tem... A gente tá teorizando aqui, talvez até o Padre não tenha nem nada a ver com o CRM possa ser. Mas aí que tá. Vamos imaginar que não tem nada a ver com o CRM, tá? Seria muito massa ver se eles fossem do governo e o órgão do governo. Porque daí é uma terceira coisa nova, é uma terceira força, né? Que é nova. E tu imagina a gente, depois de tantos anos, dez anos de The Walking Dead, a gente descobrir que tem ainda um núcleo do governo que ainda opera, né? Ah, ia ser muito massa, cara. Muito massa. Porque lembra a... Acho que foi o primeiro episódio do Walking Dead ali, do Ones X1. Quando a gente vê as gravuras lá, que o Daryl para, né? Ah. E aquelas gravuras, a gente fica imaginando... Puta, que massa, né? Porque parece aqueles desenhos antigos da caída da civilização, né? Sim. E justamente ali, tendo a menção à Casa Branca, governo, aquela coisa toda, né? É. Bom, a gente tava vendo lá, mas é algo que o Walking Dead também passou já. Não vai voltar. É algo que aconteceu e ficou marcado dentro do túnel lá, é isso. Mas é legal, cara, a gente ter essa noção, porque não é o interesse do Kirkman, nunca foi nos quadrinhos ter isso. Ah. Nunca foi, sempre foi as outras partes, né? De relações humanas e tudo mais, né? Tem um pouco de apocalipse. Mas já que as séries estão aí, cara, essas séries paralelas, puta, cara, eles têm que entrar nesse caminho, cara. Eles têm que entrar. O Corbiona entrou a fundo de um jeito, de um lado. Então, cara, que Fear vai e entra do outro também, pra ela ter uma... Sabe aquele negócio assim, putz, quando acabar o Fear, a gente vai parar assim, tá, mas o que o Fear quis falar? O Corbiona a gente sabe muito bem o que quer falar. O Corbiona, a gente, agora tá muito claro o que o Corbiona quer falar. A gente até tava mais ou menos assim, porque eles tavam perdendo meio que tempo na história. Sim. Agora tá muito claro. Mas Fear, cara, fica uma coisa meio assim, sabe? Parece uma trama parecida com o Ocindead, que não é Ocindead, mas é parecido de vez em quando, assim, que são relações humanas, do que tá acontecendo ali, as dificuldades do que tá acontecendo ali. Então é massa, cara, e ir pra outra coisa, vai pra outra coisa. É um bóstro, é o que aconteceu. Exato. Porque, vamos lembrar, né, o Fear, ele nasceu lá atrás pra contar a origem do Apocalipse. Não necessariamente ali a doença em si, mas como foi no início, né? Não necessariamente a origem. Talvez a origem não seja a palavra mais adequada. Mas, cara, passando todo esse tempo, seria muito legal eles retomarem isso, né? E aí entra até num outro assunto aqui, que a gente pode fazer um outro vídeo depois só pra falar disso, que é de uma possível, que ainda não tem anúncio, né? Mas de uma agora possível a oitava temporada, né? Porque quando a gente cravava até, assim, na nossa opinião, a sétima deveria e seria a última temporada. Só que, cara, agora, depois passado, né, quase metade dessa sétima temporada, e eles agora introduzindo o padre, né, cara, não é uma coisa que eles vão resolver provavelmente no final, principalmente se for algo grande, né, nessa segunda parte. Então, cara, se tiver uma oitava, e aí, como eu falei, né, a gente pode daqui a pouco gravar um vídeo depois só pra falar disso, mas que seja algo grandioso, seja algo relacionado ao CRM, relacionado talvez a esse projeto aí, né, que seja algo do governo, algo que retome também a lá a origem, né? Porque daí a gente vai ter duas séries, uma que tá falando da origem do Apocalypse, que é Fear, e uma que falou, né, porque já vai ter acabado, da cura, que é, e da reconstrução, que é World Beyond. Então, cara, seria muito interessante a gente ver essa série aí retornando as suas origens e indo mais a fundo nisso, né? Mas sabe, tem uma coisa, que daí é aquele chute da teoria muito, né, que a gente fala muito quando a gente fala da série principal, cara, o que que vai ser a parte C, né? A parte C, não tem uma ideia, assim, porque além de estar muito distante, possam, querendo ou não, mais oito episódios dentro de uma programação de temporada normal que a gente tem, daqui a pouco acabar a Fear na sétima, tudo isso que foi preparado aqui, se eles pegarem e jogarem pra tudo acabar junto na série principal, vai ser muito massa também. Porque daí junta a conclusão de como é alto com esse algo novo, e daí, cara, aí tem mais CRM, CRM desse negócio do Fear e não sei o que, ah, daí tu tem uma, sabe, uma junção explosiva. E me diga que dama pra acabar a série com a, porque, cara, imagina, acaba a Fear pode ser o crossover de a galera ir pra The Walking Dead e acabar a parte C lá com, de repente, a gente vendo até os personagens de Fear em The Walking Dead, imagina que loucura que seria. É, porque uma certeza a gente tem, ó, o Morgan, ele vai levar as pessoas pra outro lugar, é pra isso que a Alice pede ajuda dele também. Ali onde eles estão, e quando cair a torre do Victor, eles não têm mais lugar seguro pra ficar, eles têm que ir pra outro lugar. A gente não sabe muito bem que a Alexandria tá bem distante dos acontecimentos ali, né? É, exatamente. Mas tudo pode mudar, recursos existem, né? Viagens longas e saltos temporais estão aí para isso. E a gente espera que, independente, que pelo menos se tiver uma oitava temporada, que seja algo novo, diferente, que a gente nunca tenha visto e não mais uma temporada de sobrevivência, né, cara? Isso a gente já viu bastante em Fear, né? E eu acho que eles poderiam arriscar mais nesse final. E, cara, se juntassem com The Walking Dead também seria muito louco, né? Então, assim, galera, a gente vai ver no domingo e fazer a nossa live sobre o World Beyond e depois, durante a semana, a gente vai vir com a live também de Fear, pra daí já discutir essa mid-season, né? Esse hiato que vai ter e tudo que vai acontecer. Tô na expectativa que vai ser um baita oitavo episódio, né? Por tudo que eles construíram agora no sétimo. E é isso, né, cara? Eu acho que ficamos nessa expectativa, né, Luke? Exato, cara. Tomara que esse mid-season seja, assim, o melhor episódio que a gente teve até agora da temporada. Tomara. Eles deram uma crescida no sétimo e tomara que o oitavo, assim, ó, aumente de novo. É essa a expectativa. Exatamente. Eu acho que vai rolar, eu acho que vai rolar. Vamos ser otimistas. Então, é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, dê o like no vídeo aqui, porque vai saber. Vai sair mais vídeos e as lives também pra gente falar sobre tudo que tá acontecendo nesse final aí, né, de ano e dessas séries que estão acontecendo nesse momento. Então tá, valeu, Luke. Valeu, galera. Um abraço.